Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Zé, a gente falou em vários vídeos sobre o benchmark, né? Então, o que é esse benchmark? É um índice de referência. Então, o que é que ele serve? É um parâmetro para você poder comparar a performance de um ativo ou de uma carteira de investimento. Perfeito, Cris. Em finanças, a gente costuma dividir os benchmarks, esses índices de referência, em dois tipos. Aqueles que são utilizados para medir e comparar o desempenho de investimentos em renda fixa e aqueles que são comumente utilizados para a gente medir e avaliar o desempenho dos nossos investimentos em renda variável. Então, quando a gente pega os investimentos de renda fixa, o que a gente pode usar como base de comparação? Geralmente, o mercado usa as taxas que acompanham o mercado. Então, por exemplo, a taxa DI é muito utilizada, a taxa SELIC também é um indicador, um indexador muito utilizado. Agora, se você tem algum investimento que está atrelado ao câmbio, à avaliação cambial, você pode usar como um indicador, um benchmark, a PTAX, que a gente já comentou aqui nos outros vídeos. Ou ainda, se você tem um investimento no qual o seu intuito é manter seu poder de compra, você poderia utilizar como um indexador, um benchmark, a taxa de inflação, o IPCA, o IGP-M, ou até mesmo o IMA-B, o Índice de Mercado da BIMA, que ele vai medir a rentabilidade dos títulos públicos indexados à inflação, ao IPCA. Nossas NTNBs, IPCA+, Isso mesmo, né, Zé? E também, agora, para renda variável, geralmente a gente usa o Ibovespa, o BRX ou o índice setorial. Então, por que a gente costuma usar o Ibovespa e o BRX, né? Porque eles são carteiras compostas com as principais das suas investidas na bolsa. Então, você realmente tem uma noção de qual foi o desempenho da bolsa. Ah, bacana. E outro ponto importante é que como que a gente interpreta, como que a gente lê esses indicadores, esses benchmarks, né, Cris? E o nosso desempenho frente a isso. Basicamente, os nossos investimentos têm que render, no mínimo, o benchmark que a gente está usando como comparação, né? Se possível, superá-los. O ideal é que supere, né? E como que a gente lê e interpreta isso? Geralmente, nossos investimentos podem render um pouquinho, um percentual acima ou abaixo do indexador. Ou, geralmente, também, bem comum, eles virem para a gente a informação como se fosse um percentual desse indexador, desse benchmark. Então, por exemplo, ah, um determinado CDB está rendendo 95% da taxa DI. Ou ainda, ah, meu fundo de ação em um determinado mês rendeu 105% de Bovespa. Então, é assim que geralmente chega essa informação para a gente. Bacana, né? Eu acho que eu aprendi bem como funciona e para que serve, né, o benchmark. Então, se vocês gostaram, curta a gente aqui, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.